Começando mais uma semana, agora segunda, três e pouco da manhã, ainda nem editei o vídeo da semana passada, tô indo pro escritório também pra fazer isso, mas agora são... eu não sei se eu já falei, peraí. Mas então, tô indo pro escritório agora, eu tô indo pro escritório agora porque na empresa a gente tem um negócio que chama Meta Que Mata. E como que funciona? Na Meta Que Mata a gente tem umas tarefas pra fazer toda semana, cada um. E eu como bom brasileiro, tô deixando as minhas pra última hora, algumas delas. Então tô indo pro escritório fazer, porque quem não faz lá, desconta do salário. Então tô indo lá. E eu tenho que resolver umas outras coisas que eu preciso fazer, inclusive editar o vídeo da semana passada. Então por isso que eu acordei cedinho. E tá bom. Tô chegando aqui, ó. É nesse prédio rosa aqui. Eu falo que é rosa, a galera não acham muito que é rosa não, falam que é laranja. Eu não sei onde que foi. Ó, olha, tem gente ali, ó. Vou filmar. Mas eu não sei por que que falam que é laranja. Ó, parece que tem gente ali, ó, trabalhando. Vou dar uma passada lá. Fala aí, aê, cabra da peste. Aí eu entro pela garagem aqui, ó. Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de culpa inteira Amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Tô indo no correio agora Eu não sei se vocês lembram Mas eu fiz um sorteio Em janeiro de 2020 Aí eu fiquei de mandar as caixinhas As capinhas de celular Eu sorteei caixinha E capinha de celular As capinhas eu mandei As caixinhas ainda não Então tô indo no correio agora mandar Eu acabei enrolando muito Se você é um dos ganhadores Tá vendo esse vídeo da semana Não pede desculpa pela demora Mas eu tô indo lá mandar Ajusti Ajusti só tarda Mas não falha Tô pegando aqui as caixinhas E também vou levar o cabelo Pra ONG lá Que eu vou enviar E é isso Tô aqui Eu tô enviando as caixinhas E cabelo e caixinha E CD também Hoje eu, Paulo, a gente vai ficar aqui Quer dizer, eu vou ficar aqui no escritório Até meia-noite Você vai ficar até que horas, filha? Meia-noite e meia Meia-noite e meia? A gente tá aqui, assim Eu aqui no escritório Imagino Fazendo aquelas contas mentais Do que eu ainda consigo fazer Antes de ir embora Pensar o que eu tenho que fazer Quando eu chegar em casa Que horas eu vou ter que acordar E fazer as contas De quantas horas eu vou dormir Você faz esse tipo de coisa também? Nas minhas contas Eu ainda vou preparar o roteiro de um vídeo que eu vou gravar Ir pra casa Ir pra casa Tomar banho Meditar Tentar dormir até Duas e meia da manhã Pra acordar sete e meia amanhã Espero que dê certo Após essa reflexão minha nos stories Mandidaço De ter falado que ia malhar a seda E o Zion, ó Tá gordinho Ele tá mais arrependido que eu Aê, irmãos Agora, ó 5h18 Ah, moleque Tava lá ouvindo sem querer a rádio, véi Ah Da hora, véi E a faxinária que veio em casa E fez distanciamento social Entre os meus produtos Aí colocou uma distancinha saudável Pra ninguém ficar doente Tudo certo Aqui tá minha mesa de trabalho Aí eu decidi Eita, tá meio Enfim Eu decidi colocar um quadro ali Pra deixar essa frase ali Talvez mais pra frente eu troco essa frase Hoje é quinta noite Amanhã eu vou tatuar Eu vou ficar até tarde no escritório Pra conseguir fazer umas coisas Como amanhã de tarde eu não vou trabalhar Então eu vou ficar até tarde Pra adiantar umas coisas Tentar pelo menos É... Que final de semana eu não vou conseguir trabalhar muito Domingo é aniversário no Marmol Então a gente vai lá pra casa dele Enfim Eu tô indo pra casa agora Depois vou no posto Comprar um energético Pra ficar até tarde no escritório Só que eu tava queria compartilhar um negócio com vocês Eu tô terminando meu planejamento de 2021 E tô organizando alguns lançamentos Eu vou provavelmente lançar alguma música com meu pai E tô organizando Enfim Tô organizando as músicas que eu vou lançar Provavelmente eu vou fazer uns Lançar umas seis músicas Mais ou menos E... E eu vou atualizando vocês Mas... Tá vindo uma mudança bem grande na minha carreira Eu... Vocês viram que eu... Na verdade Não é por causa disso Mas eu tenho uma ligação muito forte com o espiritismo Que eu sempre quis puxar mais pra esse lado E agora eu vou focar minhas músicas mais nessa pegada Eu chamaria de uma MPB espírita Mas eu vou explicar melhor depois Ó o nosso objetivo ali ó Do outro lado da rua Espero que esteja aberto Ah, esse pá tá fechado né Saco É, tá fechado mesmo Que beleza Vamos tentar em outro posto Ver se a gente consegue Eu achei na farmácia Eu tinha esquecido que na farmácia vendia Que bom Ó o meu prédio ali ó Quase que fecha Deu certo Estamos voltando Trabalhar um pouco Como eu vou fazer tatuagem amanhã E eu vou ter que ficar uma semana Sem fazer exercício Uns cinco dias Aí eu tô saindo agora do escritório Eu vou colocar o horário aqui E tô indo correr Tô fazendo exercício Vou fazer um exercício agora Uma hora mais ou menos Já que eu vou ficar uns dias aí sem fazer E eu não fiz nada hoje e tal Não vou fazer nada amanhã também Então, bora E como eu falei Fazendo exercício da noite agora Vamos ver se a gente consegue fazer Em torno de uma hora mais ou menos Chegamos aqui no estúdio Agora a gente vai pra parte dois A Monzeira tá ali fazendo a arte E bora A gente terminou a primeira parte da tatuagem Termos aqui Tá filmando, fica fácil Fica aí, fica aí Ó Primeira parte feita Vamos terminar o restante Que é esse braço inteiro de tinta Estamos aqui fazendo a segunda parte Não dá pra ler, né? Porque tá ao contrário Mas a gente tá escrevendo um texto Tão monstro aqui Eu tô aqui na lã E a família dela é judaica A gente tá comemorando a peça É a peça Ô peça Ô peça É a páscoa A família é judia A família dela é judia E eu tô de que pá Não dá pra ver aí? Não sei se dá pra ver Dá pra ver aí? Será? Espero que sim E ela não sabe o que é a páscoa dos judeus Belíssima Belíssima judia Então vou Eles comemoram a páscoa Porque 1446 a.C. Os judeus fugiram do Egito Isso eu não sabia, né? Entendi Acho que eu entendo mais de um judaísmo que você Então você vai ter que se comemorar agora Ai, ai, viu que decepção Oi Aniversário dele ali, ó Dá um oi É, aniversário Pode continuar Foi mal Perto do Natal Não sei o Natal Ah, o Lucas ali, ó Cortando o bolinho Tô fazendo já É o dia da semana Então aparece Oi Tá com flecha Ou tá com flecha Número? Não é de